Vai pintar de vermelho, vou pintar de vermelho. Vou pintar de verde. É? Mentira, é de vermelho. E você? Eu vou pintar de azul. Ninguém vai pintar de preto, só porque eu adoro preto. É, eu pinto de preto, então. Olá, galerinha. Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui, gente, em mais um vídeo do canal. E hoje vai ter o quê, Manu? Vai ter uma transformação no nosso cabelo. Isso mesmo, gente. Olha, eu e a Manu a gente vai fazer uma transformação, por isso nós estamos no salão, nosso salão preferido. Olha só, beleza. Ela sabe da transformação, tá, gente? E ela vai filmar um ano que depois. Vai. Pra mostrar pra vocês depois. Então não esquece de dar like. E se inscrever aqui no canal. Então, solta a vinheta. E não esquece de se inscrever aqui embaixo no nosso Instagram. Yes. Então bora pro vídeo? Bora. Já dá pra ver que a gente já fez outra coisa no cabelo, né? Porque óbvio que o nosso cabelo não é assim todo dia, ele não é bonito. Aí a gente veio fazer outra coisa. Aí ó, escovou, lavou, já tá lindo. Pra transformação. Será que a gente vai pintar? Será que a gente vai cortar? Eu não sei. Mas a gente pode pintar, a gente pode cortar. Isso, vocês vão saber depois, gente, no vídeo. Eu acho que é pra nós pintarem de preto. De preto? Por que de preto? Eu quero pintar de... Por que de preto? Vermelho. Eu gosto de preto, acho que o preto é um bonito. É, Marcos? Pinta você de preto. Tipo, pinta você, eu não... Eu não quero pintar de preto. Mas, quem saiba, a gente pinte de preto, né, Marcos? É, gente, só no final vocês vão saber o que é. Acompanhem tudo aí, então, se vocês querem saber do nosso cabelo. Do nosso novo cabelo. Novo cabelo. Então, a gente tá fazendo o encaixe, tá? Pra poder encaixar tudo direitinho. Aí tem que dar umas pequenas cortadas, mas depois eu mostro melhor pra vocês, tá? Como é que tá esse cabelo. A Marcos tá ali também, ó. Oi, gente. Parou? Ué. Prontinho. Agora eu tinha a minha sominha. Eita! Eu vou tirar a minha sominha pra mostrar o antes e o depois. Bom, vocês querem trabalhar aqui. Gente, quando eu te cuida, não dá de boca, menina. Tcharam! Vamos começar! O que que é isso que você vai fazer? O que que a gente vai colocar? Eita! Eu não sei. E aí? Manu, você vai ficar de cabelão? Eu vou. A minha lá vai ficar também. Ah, eu vou fazer outra coisa. Acho que eu vou fazer outra coisa. Será? Acho que é outra coisa. Acho que eu vou fazer outra coisa, mas ela não vai ficar feia. Ai, eu fiz o colosso. Eita, que cabelão! Que cabelão! Deixa eu pegar? Não, por favor. É meu. Nossa, mãe, ela é gostosa. Ela quer estragar meu cabelo. É, ela é gostosa. É o cabelo. Lógico, é o meu cabelo. Ó, o cabelo dela. Nem vou mexer mais o cabelo dela. Deixa ela. Tá, mas e aí? Depois que você colocar, você vai pintar? Vai pintar de vermelho, então, amor de Deus. De vermelho. Vou pintar de verde. É? Mentira, é de vermelho. E você? Eu vou pintar de azul. Ninguém vai pintar de preto, só porque eu adoro preto. É, eu pinto de preto, então. Eita. Eu posso pintar de preto. Vai ficar bonitão, né? Vai. Vai ficar tipo... Vai me seguir ela, assim. A mesma que é preta, é a que tá aí com você, né? Ó, a Manu já tá aqui, colocando dela. Vai ficar com o cabelão. A Milena já tá ali também, colocando dela e assistindo o Itaú. Gente, eu tenho que ficar cabeça baixa aqui, tá difícil. Mas vai ficar assim, uma linda transformação. E depois outra transformação. Vai ficar com o cabelão. Eu vou ficar com o cabelo na bunda. Vai ficar muito lindo. Eu acho que era o que faltava, assim, no meu glamp. O glamp dela que não aconteceu vai ser de cabelo. Gente, olha aqui a Milena. O que é isso, Milena? Minha cabeça tá doendo. Tá doendo é porque você é acostumada com o peso. Não, tá doendo muito, parece assim. Uma gana na cabeça, vai ter muita coisa. Vai ter um capacitão, assim. Eu quero só ver como você vai dormir com esse cabelo. Sentar em cima do cabelo. E você? Eu não quero. Que não, agora vocês vão ficar com você e para sempre. Eu não quero mais. Já tem mais, assim. Coitadinha docei. Não, mas você não tá aqui. Parece que tá mexendo só nesse lado, assim, tipo assim. Tipo assim, não vai na cabeça dele. Só a parte de baixo. É porque você tá colocando o meu corpo aqui embaixo? É porque é o peso. É o peso que você tá sentindo aqui, né? É. É o peso, tia. Isso que não tá apertado. Eu coloco o gelo, pra você ver, ó. Pra você ver como você consegue. Aqui, ó. Viu? Não tá grudado no colo, viu? Aí puxa, é muito fininho o seu cabelo, né? É. Você não tá perfeito, aí você vai funcionar. Se você gostar, corti. Passa dois dias, você vai ver. Você já vai querer... Você não vai querer tirar nunca mais. Eita, que ela vai aparecer no YouTube. Ela vai estar com ela, né? Aí, ela viu assim... Eu tava distraída. Ela viu, aí ela olhou assim, ó. Não faz mais esconder. Ela corre, galerinha. Ela corre. Ela corre. Ela corre. Tá fazendo, ó, os meus caixinhos. Eita, que cabelo lindo. E as caixinhas do meu cabelão da Rapunzel. Eita, que cabelão. Não esqueça, gente. Agora eu tô com cara de panqueiro, entendeu? E agora eu vou pra Mandrake também. É, pronto. Vou. Isso aí tá mais pra cabelo de pátio do que de Mandrake. Não, mas eu não vou secar. Vocês vão ver. Eu vou fazer uma animada na sua casa de Mandrake. Vai em casa, gente. A Manu tá ali, ó. Colocando ainda. Eita, olha o tamanho desse cabelo, gente. Cabelão. Que cabelão. Vai passar a mão agora, ó. E agora não tá aparecendo nada, ó. O dela acabou também, galera. Eita, que cabelão. O dela também. Eita, Rapunzel brasileiro. Que cabelão. Eu sou do Bem-Vilice, porque quando eu venho aqui eu amo fazer cachinho. Eu não vou fazer dedinho. Nossa, e o cachinho. Eu vou solucar, não vai ficar tudo dedinho. Não. Fácil. Deixa eu terminar dela. Olha aqui. O quê? Realça muita cor, Babyliss. Mas, ó, o cabelinho das duas se clarear vai esforçar mais, tá? É? Mãe, olha as peças aqui. Mãe. Então nós vamos pintar. Mãe, olha essa cor. Tá muito linda. Tá mesmo. E eu sou desse bolo, tá? Já peguei muitas vezes. Tá muito louco. É porque eu ainda não vou ter o cabelo todo, o meu cabelo ainda. Mas quando eu vou ter, fica muito mais natural. Isso. E eu não faço ainda, que é mais ou menos meu. É quando eu pintar. Gente, eu amo. Pinta. Eita. Que cabelão. Nossa, isso tinha que durar pra festa amanhã. Dura. O que você faz aqui, ó. Ó. É? Olha que lindo. Olha lá. Nossa. É isso então, filha. Peraí, eu só vou arrumar seu corte, tá? Peraí, eu só vou arrumar seu corte, tá? Não, eu passei um tempo de memória. O cacho não vai desfazer, tá? Não vai desfazer mesmo? Eu tenho que ir assim pra casa. Que vai ter altas pessoas lá, né? Altos gatinhos. Altos gatinhos pra mim conquistar. Mentira, eu nem vou precisar conquistar, vou só passar aí com a Rosinha. Pode ser mais. Altos gatinhos pra eu não conquistar. Pode ser mais. Porque eu não vou passar com ninguém. Minha vez. Meu Deus. Eu amei muito. Eita, que caixinhos de ouro, gente. Que caixinhos de ouro. Eita, que cabelão. Caixinhos de ouro, você por aqui. Nossa, que lindo. Meu Deus. Meu Deus. Nossa. Manu, Maia, que cabelão. Graças a Deus, que tá com uma cara. Gente, vocês estão muito... Vocês estão muito artistas agora. Tá com muito cara de artista agora. Gente, estamos voltando pra casa de cabelo. Não, meu Deus. Tá contando parecendo uma sereia. Uma sereia, uma barba, entendeu? Rapunzel brasileira. Olha esse cliente. Olha o tamanho. Isso, porque tá com cacho. Liso, fica maior, né, gente? Porque é 10 vezes maior. 10 vezes maior. O da Manu é um pouquinho maior que o meu. O meu é um pouco menor. Mas mesmo assim, gente, é gigante. Enorme, né? Bate na bunda. Amei muito. Amanhã a gente vai pra festa arrasando. Mas eu estou linda, tá bom? Eu me achava muito linda antes. Não, com isso aqui, minha filha. Isso aqui foi o glow up que eu não tinha. Mudou o cabelo, já mudou inteiro. Olha só isso aqui, gente. Amei muito. É isso. Então, vamos voltar pra casa, porque talvez a gente pegue multa voltando pra casa. Se der algum bela, a gente também vai avisar pra vocês, tá? Mas pelo menos a gente tá linda. Então foi isso, pessoal. E espero que tenham gostado. E um beijão pra todos vocês no fundo dos corações. Tchau, tchau.